Chalé Rua da praia, parque da redenção Pelas avenidas, bandeiras, rubras e azuis Incontida paixão Churrasco nas brasas, mate, vinho, violão Namorados se abraçam Morro da televisão A banca de frutas A fila, o lotação E o Guaíba é um espelho Quando o sol vermelho Mergulha mansinho na inensidão Por parques e ruas Amanhã nascendo da serração Porto Alegre Porto Alegre A beira do rio E em meu coração Por parques e ruas Amanhã nascendo da serração Porto Alegre Porto Alegre A beira do rio E em meu coração Chalé Rua da praia, parque da redenção Pelas avenidas, bandeiras, rubras e azuis Colorida paixão A banca de frutas A fila, o lotação E o Guaíba é um espelho Quando o sol vermelho Mergulha mansinho na inensidão Por parques e ruas Porto Alegre Amanhã nascendo da serração Porto Alegre Porto Alegre Porto Alegre A beira do rio E em meu coração Por parques e ruas Amanhã nascendo da serração Porto Alegre Porto Alegre A beira do rio E em meu coração Porto Alegre Porto Alegre Porto Alegre A beira do rio E em meu coração Chalé, rua da praia Porto Alegre, Porto Alegre